Conhece alguém que passa por momentos desafiadores na sua vida e que às vezes demora para se recompor? Conhece alguém que às vezes com pequenos comentários a pessoa já começa a sofrer, parece que ela está num momento mais sensível emocionalmente? Esse é o tema do vídeo de hoje. Na verdade, o tema é como é que você dá um basta nesse sofrimento e fortalece a sua blindagem emocional. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento com o tema que você tanto pediu, blindagem emocional. Você é um desses que pediu o tema? Já deixa aqui nos comentários eu pedi. Inclusive, se você gosta de se desenvolver, de fortalecer sua autoestima, de elevar sua autoconfiança, você está no canal certo. É novo por aqui? Então bora se inscrever. E ao se inscrever é importantíssimo você clicar no sininho, porque daí toda vez que tiver um conteúdo novo, o próprio YouTube te avisa que tem novidade no ar. Toda pessoa passa por momentos difíceis na sua vida. Fica triste, fica chateada, decepcionada com algo ou com alguém. Mas continuar na situação de sofrimento é uma opção. Como assim, Gi? É uma opção? Sim, é uma opção. E nesse episódio de hoje eu vou contar para você quatro estratégias para você não ser tão sensível ao sofrimento e fortalecer a sua blindagem emocional. Então já chega chegando o dedo nesse like, porque esse é um feedback super importante e ajuda esse conteúdo a alcançar mais e mais pessoas. Como não sofrer e dar a volta por cima? Como fortalecer a sua blindagem emocional? Vamos usar as quatro técnicas para você fortalecer a sua blindagem emocional. E a quarta técnica é super estratégica, simples e prática de você colocar aí no seu dia a dia e altamente poderosa. Então me conta, se eu te desse o termômetro da blindagem emocional, e como um termômetro que marca a temperatura pode ir do negativo ao positivo, fala aí para mim, você tem a sua blindagem emocional bem estabelecida? Do menos 10 ao mais 10, como está a sua blindagem emocional hoje? Coloca aqui para mim nos comentários o número da sua blindagem emocional. Ô Gi, minha blindagem emocional é praticamente menos 10 ou zero, assim, nula, porque eu sou uma pessoa muito sensível, muito frágil, qualquer coisa me machuca. Ô Gi, na verdade, a minha blindagem emocional é 10, eu sou praticamente inabalável. Então comente aqui, do menos 10 ao mais 10, como é que está a sua blindagem emocional hoje? E vamos à técnica número 1. O que você faz na maioria do tempo? O que você coloca dentro do seu cérebro? Que tipo de programas você assiste? TV, jornal? O que você lê? Que tipo de livro? Que tipo de conteúdo? O que você assiste na internet? Esse conteúdo, ele fortalece a sua blindagem emocional? Ou ele te deixa mais temeroso, mais sensível, mais preocupado? Comenta aqui embaixo, o que você assiste? O que você vê na TV? Que tipo de livro você lê? Que tipo de conteúdo você assiste na internet? Além do meu, é claro. Mas é sério, comenta aqui pra mim. Porque a técnica número 1 é abasteça o seu cérebro com informações positivas e relevantes pra sua vida, relevantes pros seus relacionamentos, relevante pra sua qualidade emocional. Técnica número 2. Seja uma pessoa seletiva. Pode ser que você tenha medo de ficar sozinho, medo de sofrer solidão. Ou às vezes até já sofre solidão mesmo estando acompanhado. Quer que eu fale sobre solidão? Deixa aqui nos comentários, hashtag solidão. Mas enfim, seja seletivo nos seus relacionamentos. Porque às vezes por esse medo de ficar sozinho, você acaba se relacionando com pessoas que não agregam na sua vida. Pessoas que te atacam, pessoas que te destroem. E às vezes discretamente. Não, eu tô fazendo essa crítica que é construtiva pra você. Crítica destrói. Crítica já coloca a gente numa barreira, assim. A gente fica mais temeroso do que o outro vai falar. E aí às vezes por isso, você nem acaba se expressando. Porque vai que você leva porrada. Não quer levar porrada do outro. Vai se anulando. Isso vai te deixando mais inseguro, mais temeroso. Sua autoestima vai lá embaixo. Inclusive a autoestima é assunto que não falta aqui nesse canal. Volto a dizer. Não se inscreveu? Inscreva-se. Então você de verdade precisa ser uma pessoa mais seletiva. Escolha as pessoas que estão ao seu redor. Ao invés delas te destruírem, elas precisam te alavancar. Elas precisam mostrar pra você quais são as suas qualidades. Quais são as suas virtudes. Te dar respaldo no momento que você estiver mais sensível. De repente no momento mais doloroso da sua vida. E aí, essas pessoas que convivem com você hoje. Te ajudam ou te atrapalham? Topa o desafio de ser a partir de hoje uma pessoa mais seletiva? Topa? Deixa aí nos comentários, hashtag seletiva. Técnica número 3. Cuidado com as palavras que você profere. Há poder nas suas palavras. Então se você fica dizendo, eu não consigo, é muito difícil, eu sou frágil. Ai meu Deus, eu sou tão pequena, eu sou tão inferior. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou digna. Esse tipo de vocabulário, esse tipo de palavra não vai te ajudar. Não vai te ajudar a construir sua blindagem. Não vai te ajudar a superar o sofrimento. Muito pelo contrário. Vai te destruir. Aí o seu próprio inimigo é você mesmo. Falando em palavras positivas, palavras empoderadoras, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp. Vou deixar aqui na descrição desse episódio o número do meu WhatsApp. Manda um oi com o seu nome pra mim. Porque sempre que tem novidade, eu sempre mando uma mensagem pra te inspirar, viver sua melhor versão. Não faz parte da minha lista, tá aí o número pra você vir participar junto comigo. E como eu prometi, a técnica número 4. Compare-se. Ah, agora tá louca. Como assim é pra eu ficar me comparando com as outras pessoas? Deslê no esquerdo. Não. É pra você se comparar a você mesmo. Compare o quanto hoje você está melhor do que ontem. Compare a sua evolução. Muitas vezes a gente fica pensando em eu preciso mudar, eu preciso mudar. Mas pra mudar a gente não precisa fazer esforço nenhum. De ontem pra hoje eu já mudei. Já tenho uma ruga nova, um cabelo branco novo. É, né? A idade vai chegando, já tem 38inho aí. Mas enfim, mudar a gente não precisa fazer esforço. Evoluir, progredir precisa. Então todos os dias compare-se o quanto você vem progredindo. O quanto você vem evoluindo. Mas não é se comparar a outras pessoas. Mas é a você mesmo. E aí o meu convite hoje é pra você viver a sua melhor versão. E fortalecer dia após dia a sua blindagem emocional. Topa? Deixa aí pra mim nos comentários. Hashtag minha melhor versão. E me conta qual tema você gostaria de ver nos nossos próximos episódios. É você quem manda aqui nesse canal. Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.